Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que um sobrenome pode amaldiçoar uma geração? Você gosta de luta livre, de acompanhar os bastidores desse esporte? E que tal juntar esses dois temas e transformar aqui num drama familiar muito bem atuado, muito bem desenvolvido e eu não entendi porque não teve nenhuma menção no Oscar. Pra mim, a melhor interpretação de um ator que começou com um filmitinho da Disney. Após a via, eu explico o melhor, não sai daí. The Iron Clown ou Garra de Ferro. A direção e roteirização é do Sean Durkin. Ele dirigiu O Refúgio, de 2020. Temos aqui um drama sobre dor, solidão, perda e pressão. O diretor consegue manter muito bem equilibrada a narrativa entre lutas, esse drama familiar, e com boas sequências, com essas cenas de lutas. O som é muito bem usado aqui. Pra quedas, impactos. Parece que a gente tá ali no ringue. Até mesmo focando nos músculos, abdômen dos rapazes, sempre sem camisa, que contrasta muito com quem eles estão por dentro. Fracos. A insegurança. A fragilidade de cada um. Além da fotografia amarelada nessas cenas de luta. Uma sépia. E uma sutileza nessa relação entre os irmãos. Um objeto que depois tem relevância mais pra frente. O ambiente familiar. A ambientação é ótima. Figurinos, penteados. Temos aqui um pai que impõe autoritarismo, pressão. Quer colocar nos filhos algo que ele não teve, ou não conseguiu completar na sua época de luta. E o mundo do Razzle. Razzle, né? Luta livre. Que é um espetáculo roteirizado. Que foi popularizado pelo WWE. Você deve conhecer lutadores dessa época aí. O John Cena, por exemplo. O Hulk Hogan. Tem essa história trágica dessa família. Os eventos que vão mudando radicalmente a vida deles. E como isso os abalou. E prejudicou o mundo do Razzle. Trazendo à tona o que ficou guardado. Mortes, doença. Essa coisa do legado. Um que acaba sendo impossibilitado de lutar. E isso acaba o frustrando. Tem uma carga dramática forte aqui. O que exige bastante dos atores. E eles entregam isso. Atuações sensacionais. Você vê que os atores se prepararam. Pra ficar caracterizado como os irmãos. Eu sinceramente não entendi. Porque não teve nenhuma indicação ao Oscar. Tão quanto a história real e trágica da dinastia de luta livre Von Erich. Os inseparáveis irmãos Von Erich fizeram história no mundo intensamente competitivo do Razzle. No início dos anos 80. A família obteve muito sucesso e êxito durante a competição. Mas também enfrentou algumas derrotas. Através da tragédia e do triunfo. Sob a sombra desse pai dominador. Os irmãos procuram a imortalidade nesse grande palco do esporte. O filme também funciona como um filme de superação. Esses esportivos. Cada ator aqui tem seu momento pra brilhar. O filme tem em torno de 2 horas e 40. Você nem sente passar. Quem nunca ouviu falar na família Von Erich. Como foi o meu caso. Acaba conhecendo. Aqui é muito bem apresentado. O roteiro foi bem trabalhado nisso. Depois dá uma pesquisada no Google. Como eu fiz. Que é bem triste a história. O Zac Efron tá no seu melhor papel sério. Pra mim é o papel da carreira dele. Um rapaz de fala mansa. Com coração grande. A gente vai acompanhando as perdas na família. O que ele sofre. Patriarca não tinha nenhuma predileção por ele. Isso fica claro aqui. E ele funciona como esse canal entre nós. Pra sentir suas frustrações e inseguranças. Essa divisão que ele precisa ter na vida dele. Família e o esporte. Crescer a sombra das expectativas dos outros. Dá pra ver que o ator se entregou bastante ao papel. Eu achei a última cena do filme muito legal. Quem também tem destaque é o Jeremy Allen Wright. Lá de O Urso. A gente vê a frustração dele quando acontece algo ali. Sendo a esperança do pai pra ser o grande campeão mundial. Tem também o Harry Dixon. Stan Simons. O único ali que não é envolvido com luta. Ele gosta mais de música. Até um determinado trecho. Essa relação dos irmãos é muito boa. O Holt McLean está sensacional aqui. Eu fiquei muito dividido na relação dele com os filhos. Suas atitudes. É por amor? É por amor à luta? Era um pai opressor mesmo? Jogar essa responsabilidade pra eles? De algo que ele não conseguiu fazer? A Maura Tierney também tem ótimas cenas. Quando ela tem a oportunidade aqui. É a matriarca da família. Tem uma cena dela com um vestido preto que é muito tocante. Tem também a Lily James. O interesse amoroso do personagem do Zac Efron. Eu gostei porque ela representa essa mudança na vida do rapaz. No quesito constituir família. Continuar lutando pra agradar o pai. Que não tem predileção por ele. Ele vai ter que ser obrigado a se afastar dos rindis. Em resumo. Garra de Ferro é um filmaço. Quem curte luta livre. Quem gosta de um drama familiar. O diretor sabe equilibrar muito bem as cenas de luta. Com coisas mais dramáticas. Os atores são sensacionais. A trilha sonora. A ambientação. A fotografia meio amarelada. Uma sépia. Fala sobre luto. Responsabilidades. Legado. Vulnerabilidades. Fraquezas. Eu fiquei muito envolvido em todo o drama. Uma história triste e envolvente que eu gostei bastante. Uma pena não ter sido indicado ao Oscar. Comenta então se você assistiu Garra de Ferro. Gostou? Não gostou? Qual a sua opinião sobre o Zac Efra? Aproveita também. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou do vídeo. Dá uma curtidinha aí. Que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões. Feedbacks, elogios. Deixa tudo aí. Que eu vou ler e vou responder. Se possível. Compartilhe o vídeo também. Mais dois aqui do lado. Para você dar uma conferida. E é isso. A gente se vê. Uma próxima luta. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.